fala galera beleza totoca game na área e nesse segundo vídeo de trazer um vídeo falando sobre a parceria com o brasil vida online nada mais nada menos que um gta andreas online então é um gta chama samp e quando se faz tudo quem jogou já sabe como que é de trabalhar comprar sua casa comprar seu carro é muito bom muito muito bom mesmo o servidor dedicado está no top dos rankings e todo dia saiu uma atualização só e aí eu fiz parceira com ele e se fornecendo um dia de que vive pode vai ficar valendo até uma semana então aproveita o sal e é como você tá vendo aí na imagem de fundo é um vamos ser condição de playstation 4 é isso mesmo sol e se quiser que eu tava detonada do jogo só deixa no comentário é um jogo bom então vou deixar vocês aí ouvindo um pouquinho até mais e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Então pessoal, é isso Se você gostou do vídeo, deixe seu like favorito E adicione o favorito E se inscreva no canal pra ajudar nós com mais parceria E dê uma olhada no Sun Que eu acho que vocês vão gostar muito Tem muita novidade boa lá Então é só isso mesmo E aproveite o código que tá tendo Falou